Minha irmã, meu irmão Salinense, a Câmara dos Deputados reconheceu a pedido da Presidência Pública o estado de calamidade em saúde, em decorrência da velocidade com que o coronavírus está viajando pelo Brasil. Esse vírus é mortal, é letal e está propagando a uma velocidade geométrica. Nós não podemos permitir que ele entre em salinas. Aqui nós já temos casos monitorados de pessoas que chegaram do exterior e uma delas com suspeição, mas monitorada e em quarentena na sua casa, acompanhada por nossa equipe técnica. Amanhã nós vamos parar salinas. Essa parada é a fim de nos qualificar, de nos preparar para enfrentar uma emergência que pedimos a Deus que não chegue a salinas. Mas caso chegue, nos encontrará preparados para enfrentá-la. Todo mundo deve ficar em casa. Nenhum comércio deve abrir. Inclusive os bancos, as cerâmicas, tudo deve parar no dia de amanhã. Entendam, mais valor tem a vida do que qualquer outra atividade. É importante que nesse momento nos unamos como irmãos e irmãs salinenses, numa só família, num só objetivo, derrotar o coronavírus. E isso só é possível se a gente agir de forma disciplinada, como um exército que vai à luta para impedir que um invasor danifique a nossa casa, machuque o nosso povo e mate a nossa gente. Um beijo no coração de todos e todas. Conto com vocês, fique em casa amanhã, em oração, em reflexão, com a sua família, dizendo, eu contribuirei para derrotar o coronavírus em salinas. A vida é bela.